Lutar pela sua liberdade. Isso definitivamente não é uma coisa de filme. Isso não é só uma história de um filme bonito, daqueles que emocionam a gente quando as pessoas estão sendo tomadas por tiranos, vivendo sobre regimes de tirania, regimes de opressão e essa coisa toda. E aí nós vemos o protagonista, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as condições negativas, lutar pela sua liberdade. Isso é um chavão comum nas histórias dos filmes, porém isso acontece constantemente na história das nossas vidas. Isso está presente na história das nossas vidas diariamente. A luta pela liberdade é um chamado que a sua vida faz para você diariamente, constantemente. A vida faz para mim, a vida faz para você, a vida faz para todos nós. Esse chamado, constantemente, diariamente nós estamos sendo chamados, convocados a lutar pela nossa liberdade. Seja a nossa liberdade em condições, por conta de condições emocionais, por conta de problemas emocionais, por conta de problemas da ordem financeira, problemas profissionais, problemas de relacionamento. Existem vários âmbitos, vários graus, várias áreas da nossa vida em que nós nos encalacramos, nós nos fechamos em gaiolas, nós nos trancamos através das nossas supostas limitações ou daquilo que nós consideramos como sendo as nossas limitações. Ou seja, daqui eu não consigo passar, esse problema eu não tenho como resolver, essa condição eu não posso melhorar, isso aqui está além do meu alcance, isso aqui está além das minhas possibilidades. Quando nós determinamos os muros e os limites das nossas possibilidades ou das nossas impossibilidades, nós simplesmente deixamos de lutar pela nossa liberdade, nós simplesmente não aceitamos a convocação que a vida nos faz constantemente de correr atrás da nossa liberdade. Você tem todo o direito e o dever e você tem toda a capacidade e toda a condição de correr atrás da sua liberdade, de lutar pela sua liberdade. Isso é um chamado que a vida está lhe fazendo constantemente, isso é um chamado que a vida me faz constantemente e nós não podemos recuar a esse chamado. Nós não podemos de forma nenhuma ignorar esse chamado porque as consequências de não correr atrás, de não lutar, de não batalhar pelas nossas liberdades, pela nossa liberdade, seja em que grau da vida for, seja em que âmbito da nossa vida for, o preço a se pagar por isso é muito caro. A não liberdade, ou seja, viver sob um regime do qual nós não temos liberdade nas nossas vidas, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, no âmbito dos relacionamentos, seja no caráter emocional da nossa vida, nós vivermos sem a liberdade de nós podermos usufruir, desfrutar da nossa vida, é como se nós estivéssemos negando a própria vida, é como se nós estivéssemos virando as costas para a nossa própria vida, para as possibilidades que a vida nos oferece, para a possibilidade que a vida nos abre, dependendo somente de uma atitude, somente de uma decisão, lutar pela nossa liberdade. Você deve lutar pela sua liberdade constantemente. Você deve ter a noção de que viver em absoluta liberdade é um direito humano e é uma necessidade nossa, uma condição para a nossa felicidade absoluta. A partir do momento em que você não luta pela sua liberdade, você está abrindo mão de viver em plena felicidade, você está abrindo mão de viver uma vida mais feliz, de viver uma vida mais plena, de viver uma vida mais saudável, de viver uma vida mais próspera, de viver uma vida em que você realmente tenha orgulho dos seus feitos, orgulho daquilo que você fez, orgulho de ter lutado pela sua liberdade, seja a liberdade financeira, seja a sua liberdade de poder viver feliz e amorosamente num relacionamento que você tenha escolhido viver, seja na liberdade do seu trabalho profissional, em que você faça algo que realmente te encante, algo que realmente te chame ao coração, algo pelo qual você realmente seja apaixonado, realmente seja apaixonada. Quando nós deixamos de lutar pela nossa liberdade, nós estamos abrindo mão da própria vida, da nossa história, de construir a nossa história. Esse chamado à liberdade, ele nos chama constantemente, ele vem a bater na nossa porta constantemente, a vida está constantemente te chamando, venha, lute pela sua liberdade, lute pelo seu direito de ter uma vida mais feliz, lute pelo seu direito de ter uma vida mais plena, lute pela libertação dos problemas que hoje te afligem, lute pela libertação das condições que hoje te aprisionam, lute contra as consequências, as condições que hoje o mundo te impõe, ou você mesmo se impôs, lute pela sua liberdade, lute pela sua liberdade de saúde, lute pela sua liberdade financeira, lute pela sua liberdade amorosa, lute pela sua liberdade de ser feliz, lute pelo seu direito de ser feliz, lute, atenda ao chamado da luta pela liberdade, atenda esse chamado, porque esse chamado está constantemente batendo a sua porta, constantemente, a vida nos põe em situações, nós nos colocamos em situações, e a vida fica querendo que a gente avance, que a gente rompa os limites, que a gente batalhe, que a gente corra atrás, que a gente melhore as nossas condições, que a gente melhore a nossa qualidade de vida, que a gente melhore o nosso dia a dia, que a gente melhore a nossa vida como um todo, e a gente vai se aprisionando, se aprisionando em condições, e dizendo para a gente mesmo, não, daqui eu não consigo passar, daqui eu não consigo fazer, daqui eu não tenho mais condições de batalhar, eu não tenho mais condições de fazer, você está deixando de lutar pela sua liberdade, não existe coisa mais valiosa nessa vida, do que ter liberdade, não existe coisa mais incrível nessa vida, do que você ter a liberdade, a liberdade é algo que a gente conquista, é algo que a gente luta, é algo que a gente batalha para ter, a liberdade não é algo que vem para a gente de mão beijada, não é algo que vem para a gente, que cai no nosso colo, de repente, a liberdade não é como a chuva que cai do céu, quando nós estamos andando, e de repente começa a chover, de repente você vai se ver livre dos seus problemas, livre das suas dificuldades, livre das suas condições, livre daquilo tudo que hoje te aprisiona, daquilo tudo que hoje te impede de desfrutar da sua plena sensação e absoluto direito de ter liberdade na sua vida, você já imaginou como seria a sua vida se você tivesse mais liberdade em vários âmbitos dela, como seria a sua vida se você tivesse mais liberdade financeira, como seria a sua vida se você tivesse mais liberdade de sentir e gerar amor por uma pessoa que você quisesse, que você, enfim, estivesse apaixonado, estivesse apaixonada, você já imaginou como seria a sua vida se você tivesse mais liberdade profissional, em que você estivesse trabalhando num lugar em que você realmente amasse, em que você realmente gostasse, em que você realmente estivesse apaixonado ou apaixonada por aquilo que você faz no seu dia a dia, você já imaginou se você tivesse mais liberdade no seu dia a dia, liberdade de ação, liberdade de fazer as coisas que você gosta, que você quer, que você sente vontade, sente prazer de fazer, você já imaginou como seria isso? Basta que você lute hoje, agora, nesse momento, pela sua liberdade, lute por aquilo que é um dos bens mais preciosos que nós devemos ter na nossa vida, a liberdade é um dos maiores prêmios que um homem, que uma mulher pode conquistar na sua vida, a liberdade de você poder ir e vir, de você poder fazer as coisas que você gostaria, de você poder viajar, de você poder viver uma vida mais plena, de você poder viver uma vida mais satisfeita, de você poder ter mais prazer, mais amor no seu dia a dia, na sua vida, mais felicidade, a liberdade te confere isso, a liberdade é o passaporte para que você possa viver uma vida absolutamente feliz, mas para que você possa conquistar esse direito, para que você possa ter em mãos esse passaporte para viver uma vida completamente diferente da vida que, de repente, você está vivendo hoje, completamente, com os horizontes completamente mais expandidos, com os seus limites completamente expandidos, ou seja, se você pudesse ter absoluta liberdade na sua vida hoje, como você estaria se sentindo? como você se sentiria se você tivesse plena liberdade de fazer as coisas que você mais amasse, que você mais gostasse de fazer, se você tivesse mais tranquilidade no âmbito financeiro, no âmbito profissional, na sua vida pessoal, no seu estado emocional que você vive aí constantemente, você está preso, nós ficamos presos aos nossos hábitos emocionais, aos nossos vícios de pensamento, aos nossos vícios de sentimento, aos nossos vícios de atitudes, que são decorrentes dos nossos vícios de pensamento, dos nossos vícios de sentimentos, porque muitas vezes nós deixamos de lutar pela nossa liberdade, nós deixamos de lutar, a palavra lutar confere atitude, confere busca, confere querer, confere vontade, confere se apaixonar pelo resultado final, criar paixão por aquilo que você vai conquistar, criar paixão por aquilo que você vai se transformar durante o percurso da sua luta, durante o percurso da sua batalha, você pode e deve batalhar por uma vida muito melhor do que a vida que hoje você está levando, nós devemos batalhar muito mais por uma melhora na vida em que nós levamos hoje, nós não devemos de jeito nenhum nos conformar com as situações, com as circunstâncias que nos aprisionam, é uma forma da gente trafegar na zona de conforto, é uma forma da gente abaixar a nossa cabeça para condições que de repente hoje nos aprisionam, fazem com que a nossa vida não seja uma vida extremamente feliz, extremamente gostosa, ou nem perto daquilo que um dia nós sonhamos em ter, a nossa não luta, a nossa não batalha, o nosso conformismo com a vida que nós levamos, simplesmente é o prêmio que nós conquistamos por não lutar, por não fazer, por não correr atrás, por não batalhar, por não buscar, por não sair à luta, por não arregaçar as manguinhas e correr atrás das nossas coisas mais preciosas, daquilo que nós queremos de verdade, daquelas coisas que nós sabemos que quando a gente conquistar vai transformar completamente a história da nossa vida, nós simplesmente nos conformamos, nós deitamos na zona de conforto, nós ficamos ali aguentando aquelas coisas que nós já sabemos que elas não são boas para nós, que já sabemos que são condições limitantes que nós impomos para as nossas vidas, condições limitantes que nós aceitamos, que nós nos sujeitamos a viver a nossa vida gastando o nosso tempo precioso, o nosso único bem mais precioso, aquele que não tem volta, aquele que não tem retorno, o tempo de vida gasto com o nosso conformismo, com a nossa simples falta de atitude, com a nossa simples falta de buscar as coisas que a gente gostaria de ter, com a nossa falta de querer, com a nossa falta de vontade, de transformar, de mudar a nossa história, nós temos total condição de mudar a nossa história, nós devemos, nós temos a obrigação de lutar pela nossa liberdade, o preço da liberdade vale a pena, o preço da liberdade jamais será mensurado pelo valor da sua luta, o preço da liberdade deve ser pago, deve ser muito bem pago, cada gota de suor, cada esforço a mais, cada busca que você fizer, cada mergulho que você fizer, na resolução, na busca, na solução dos seus problemas, na mudança das suas condições, na mudança daquilo que hoje te aprisiona, na mudança daquilo que hoje você, muitas vezes, fica em estado de reclamação, fica em estado de sofrimento, mas a atitude, a busca, a luta pela sua liberdade, nas condições que hoje você enfrenta, isso não vem, isso não vem, porque nós simplesmente nos negamos, a buscar aquilo que nós sabemos, que vai transformar a história das nossas vidas, a busca pela nossa liberdade, é uma das coisas mais lindas que um ser humano, que um homem, que uma mulher pode fazer na sua vida, é uma das coisas mais lindas, e é sempre premiado, é sempre premiada, sempre que você vai, sempre que você busca, sempre que você corre atrás, sempre que você não se sujeita mais, às condições impostas pela vida, ou às condições impostas por você mesmo, ou por mim mesmo, sempre que nós rompemos com isso, sempre que nós buscamos romper, com esses limites, sempre que nós buscamos romper, com essas limitações, que nós muitas vezes impomos a nós, que nós deitamos na zona de conforto, que nós simplesmente abaixamos a cabeça, e nos sujeitamos a isso tudo, a busca pela nossa liberdade, sempre é premiada, sempre é premiada, quando você alcança a liberdade, seja em qual âmbito da sua vida for, quando você confere algum grau de liberdade maior, nas suas condições emocionais, nas suas condições mentais, nas suas condições financeiras, nos seus relacionamentos, o preço do sentimento de alegria, de felicidade, causado pelo entendimento, e pelo sentimento absoluto, de libertação, quando você se vê liberto, liberto de uma condição, isso não tem preço, isso não tem preço, isso vale qualquer esforço, isso vale qualquer luta, isso vale qualquer sacrifício, isso vale que você se levante da cadeira, que você arregasse suas mangas, que você corra atrás, que você pense, que você crie, que você dê um jeito, que você batalhe, que você converse, que você tente uma vez, que você tente outra vez, que você tente mais uma vez, que você busque, a sua liberdade, ela não tem preço, a sua liberdade não tem preço, eu passei por um período muito difícil na minha vida, entre os meus 16, 21 anos de idade, em que eu me vi completamente preso, a uma situação, completamente preso, a uma condição, que me trazia depressão, crise de pânico, enfim, condições horrorosas, que me tiraram emprego, que me tiraram relacionamentos, que dos meus amigos, das minhas amigas, enfim, sozinho, com crise de pânico, com depressão, e dentro de uma condição, de uma prisão, que eu mesmo criei para mim, na verdade, que eu mesmo criei para mim, na minha vida, e isso tudo, criou um efeito cascata, de condições, de péssimas condições, de aprisionamento, a sensação era de aprisionamento, me sentia preso, como se eu estivesse amarrado, por aqueles grilhões de ferro, como se eu estivesse dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, que eu construí para mim, na minha vida, durante um ano, durante um ano, foi uma batalha, muito difícil, uma batalha muito dura, uma batalha muito pesada, para que eu conseguisse, romper, explodir com as grades da prisão, que eu mesmo construí, porque uma vez, que eu construí essas grades, para mim, uma vez, que eu construí a prisão, que eu me pus lá dentro, naquele período, era óbvio, que a única pessoa, que conseguiria destruir, aquela prisão, que conseguiria me livrar, daquelas grades, era eu mesmo, através da minha luta, através da luta, pela minha liberdade, agora, quando eu consegui, romper essas grades, quando eu consegui, tirar esses grilhões de ferro, e a sensação, foi essa mesmo, parecia que eu estava tirando, grilhões de ferro, que estavam me travando, que estavam me impedindo, de viver a vida, e quando você sente, dentro de você, o ar da liberdade, quando você se vê livre, das condições, que hoje, te aprisionam, quando eu me vi, daquelas condições, que naquela época, me aprisionavam, eu entendi, o valor, o valor, que nós temos que dar, a nossa luta, pela nossa liberdade, e isso não para, a vida está, constantemente, nos requisitando, constantemente, nos chamando, para que a gente, batalhe, pela nossa liberdade, para que a gente, corra atrás, da nossa liberdade, para que a gente, dê o melhor, de nós, para que a gente, se esforce, para que a gente, se transforme, em liberdade, a nossa luta, pela liberdade, a nossa corrida, atrás, os nossos esforços, a nossa garra, a nossa vontade, o nosso entendimento, de que sem a liberdade, não existe a vida, sem essa liberdade, é melhor, viver, se torna um negócio, absolutamente, enfim, se torna algo, torturante, se torna algo, uma desgraça, aqui na terra, viver dentro, das prisões, que nós construímos, para nós, muitas vezes, por conta, do não entendimento, da nossa capacidade, do nosso potencial, das nossas condições, de virar o jogo, nós temos todas, as condições, de virar o jogo, das nossas vidas, independente, das condições, que hoje você viva, independente, das condições, que eu já vivi, e que provavelmente, de repente, possa me enfiar, novamente, nós temos toda, a condição, de virar o jogo, porque nós temos, potenciais ilimitados, dentro de nós, basta que a gente, ative eles, basta que a gente, bote eles para fora, basta que a gente, comece a trabalhar, dentro de nós, a vontade, o apreço, a paixão, pela liberdade, pela sensação, de estar livre, pela sensação, de estar livre, livre dos nossos problemas, livre das nossas dificuldades, livre financeiramente, livre profissionalmente, nós temos, essa condição, nós temos, isso dentro de nós, todos nós, somos seres divinos, somos feitos, de luz e amor, todos nós, temos uma alma, uma força de energia, uma capacidade, de criação, uma capacidade, de criar dentro de nós, vontade de criar cenários, melhores para as nossas vidas, de criar condições melhores, para as nossas vidas, todos nós, temos esse entendimento, de que dentro de nós, existe a possibilidade, da criação, dessa visão, tudo começa, dentro da visão, tudo começa, dentro da imaginação, imagine, visualize, pense, não seria muito bom, não seria muito gostoso, não seria muito, não seria muito maravilhoso, se você vivesse, em liberdade, independente do âmbito, independente do, da área, da sua vida, não seria muito lindo, se você pudesse, amanhã, vamos dizer, que fosse uma mágica, mas amanhã, de repente, você se visse, em estado de liberdade, pensa como você se sentiria, pensa como você se sentiria, a vida fica chamando a gente, vem para a luta, vem para a liberdade, vem para a liberdade, luta, vem buscar, vem buscar, vem buscar, a vida fica chamando a gente, vem, 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 e o que a gente faz, muitas vezes, a gente fala, eu não consigo, isso vai dar muito trabalho, eu vou ter que me esforçar demais, eu vou ter que batalhar, e eu vou ter que sair, da minha zona de conforto, e eu vou ter que sair, daqui do lugarzinho, onde eu já me acomodei, esse lugarzinho, que eu já me acomodei, é um lugarzinho, que eu faço o que, eu estou preso, então eu dou minhas desculpas, eu dou os meus pretextos, eu digo que eu não consigo, eu digo que para mim não dá, eu digo que para mim é muito difícil, eu digo que não, isso não é para mim, isso não rola, eu não sou assim, eu não tenho essa condição, são limitações, que você está impondo, para você mesmo, são limitações, que a gente cria, para nós mesmos, são as grades, da prisão, em que nós criamos, para nós mesmos, afirmar, eu não consigo, afirmar, eu posso, eu consigo, é a mesma coisa, é simplesmente, a mesma coisa, lutar, pela nossa liberdade, lutar, pelo poder, de nós termos, liberdade, nessa vida, isso não tem preço, isso não tem preço, é uma decisão, que você precisa tomar, é uma decisão, que você precisa tomar, você entender, que você está preso, num lugar, numa condição, numa circunstância, num trabalho, numa condição financeira, numa condição emocional, numa condição pessoal, é você entender, que você pode lutar, para reverter, essa história, é entender, que você pode lutar, para quebrar, essa barreira, é entender, que você pode lutar, para furar, esse bloqueio, quando nós, batalhamos, por isso, quando nós, batalhamos, pela nossa liberdade, quando nós, mudamos, as condições, da nossa vida, não tem coisa melhor, na nossa existência, não tem coisa melhor, isso dá um orgulho danado, isso transforma, quem nós somos, transforma, quem nós somos, nós, a partir do momento, em que batalhamos, pela nossa liberdade, e a conquistamos, nós nos tornamos, pessoas mais fortes, a liberdade, vem da força, que você cria, dentro de você, a liberdade, vem da vontade, que você cria, dentro de você, e que gera paixão, paixão, por essa condição melhor, que foi gerada, pela sua imaginação, pelo seu sentimento, pelo seu entendimento, a partir do momento, em que você gera, essa paixão, você quer lutar, por isso, você quer lutar, você quer batalhar, pela sua liberdade, você quer entrar, nesse estado melhor, de vida, você quer, ter uma condição, melhor de vida, você merece ter isso, você merece, muito mais, do que você está tendo hoje, você merece, muito mais, do que você está, se dando hoje, nós temos que lutar, pela nossa liberdade, aonde é, que você precisa, ter mais liberdade, na sua vida, você já parou, para pensar nisso, em qual área, da sua vida, você deveria, ter mais liberdade, hoje, você não a tem, não está na hora, de você arregaçar, as mangas, e falar, eu vou mudar, esse jogo, eu vou mudar, essa história, eu vou mudar, essas condições, eu vou lutar, pela minha liberdade, eu quero ser livre, eu quero ser livre, absolutamente livre, eu quero poder fazer, coisas que eu gostaria de fazer, e que hoje, os meus compromissos, ou as minhas condições, me impedem de fazer, eu quero ter a liberdade, de poder, fazer coisas diferentes, eu quero ter a liberdade, de poder cuidar mais, da minha saúde, eu quero ter uma liberdade, de saúde, eu não quero ficar preso, aos problemas de saúde, que hoje, eu tenho, eu não quero ficar preso, aos problemas emocionais, que hoje, eu tenho, eu não quero ficar preso, a minha ansiedade, eu não quero ficar preso, à minha compulsão, eu não quero ficar preso, ao meu medo, eu não quero ficar preso, à minha condição financeira, eu não quero ficar preso, ao meu trabalho, eu não quero ficar preso, dentro de um relacionamento, que de repente, está destruindo, a minha vida, eu não quero ficar preso, de repente, a uma solidão, que de repente, não está condizendo, com o meu sonho, de encontrar, um parceiro, ou uma parceira, lute, lute pelos seus desejos, lute pelos seus sonhos, lute pela sua liberdade a partir do momento em que nós arregaçamos a manga, tomamos uma atitude e buscamos lutar pela nossa liberdade, a nossa vida muda porque nós estamos nos transformando porque a partir do momento em que nós buscamos lutar pela nossa liberdade nós estamos nos transformando você não merece viver nas condições que hoje de repente você se encontra e que muitas vezes você está se vendo em dificuldades para sair dela você não merece viver uma vida de limitação você não merece viver uma vida de sofrimento você não merece viver uma vida de dificuldades emocionais, de dificuldades pessoais, de dificuldades financeiras você não nasceu para isso você não nasceu para isso, você é um ser divino você é a representação de Deus aqui na terra pensa bem o tamanho e a força, a potência da divindade que cerca você enquanto um ser humano completo feito de alma, de mente, de corpo você é esta força trígona você é esta força repartida em três partes alma, o espírito, a força, aquilo que te liga a Deus a força universal você tem essa ligação, essa conexão direta um cérebro capaz de expandir, capaz de criar coisas absolutamente incríveis um cérebro capaz de expandir de uma forma criando novas redes, novas conexões neurais que você jamais imaginou que um dia você pudesse expandir a sua capacidade cerebral um corpo físico que por mais limitado que ele esteja caso ele ainda tenha algum tipo de movimento ele pode te gerar muitas condições e capacidade de fazer muitas coisas muitas coisas a sua alma conjugada com a sua mente conjugada com o seu corpo são uma verdadeira potência é uma arma potente que pode e deve trabalhar em teu favor em teu benefício quando você se pôr à disposição da luta pela sua liberdade pela liberdade da sua vida não deixe para amanhã não deixe para depois da manhã não deixe a situação piorar mais para que você possa correr atrás da sua liberdade isso é um direito isso é um prazer isso é um privilégio isso é uma conquista que você merece ter a partir de amanhã que você merece ter a partir de mês que vem semana que vem você deve lutar pela sua liberdade você deve lutar por isso você deve dar um primeiro passo e depois um segundo passo e depois um terceiro passo acreditar que isso vai dar certo gerar na sua cabeça a imagem de você conquistando a sua liberdade gerar paixão dentro de você vontade dentro de você para que você possa ganhar força para correr atrás do seu objetivo lutar pela sua liberdade isso não tem preço isso não tem preço isso é uma das coisas mais preciosas que nós podemos fazer na nossa vida então eu te recomendo fortemente o contrário disso é sofrimento o contrário disso é aceitar e subjulgar as condições negativas que você pode entrar na sua vida ou que você já pode infelizmente estar vivendo o contrário disso é se anular enquanto ser humano o contrário disso é se diminuir enquanto ser humano o contrário disso é se enxergar de uma forma tão limitada tão limitada, tão limitada que realmente não tem nada a ver na verdade com quem você é, não tem nada a ver com a pessoa que você realmente é um ser absolutamente divino feito de pura energia de pura força você tem tudo isso dentro de você você só não está acessando você não está só botando isso para acontecer você simplesmente só não está fazendo esta máquina trabalhar a teu favor gerando a energia necessária para que você possa mudar as condições mudar a história da sua vida mudar quem você é o contrário da liberdade é viver em repressão é viver subjugado por condições é viver de uma forma limitada não aceite isso não aceite isso faça como nos filmes faça como os heróis dos filmes que vão lá e lutam pela sua liberdade porque não há coisa mais valiosa do que você viver em liberdade a liberdade tem o preço da sua transformação a liberdade tem o preço de transformar quem você é você se transforma na pessoa que conquista a sua liberdade a partir do momento em que você cai para dentro dessa luta a partir do momento em que você mergulha de cabeça para esta mudança na sua vida para essa mudança na sua história se liberte não há preço não há preço que pague a libertação de um homem a libertação de uma mulher não há preço que pague você se tornar uma pessoa livre não há preço que pague isso veja qual área da sua vida em qual local da sua vida você entende que você deve e pode batalhar pela busca da sua liberdade em qual área da sua vida hoje em qual área da sua vida hoje de repente você fala aqui eu poderia ser mais livre aqui eu mereço ter a minha liberdade aqui eu preciso da minha liberdade em qual área da sua vida você sabe que você pode comprar essa batalha que você pode comprar essa briga que você pode cair para dentro que você pode mergulhar nessa história não deixe de brigar pela sua liberdade não deixe de fazer isso porque a liberdade da gente quando nós estamos nela quando nós sentimos o valor de estar em pleno estado de liberdade nas nossas vidas nós vamos ver que toda a nossa luta que toda a nossa batalha que toda a nossa busca valeu a pena e que você faria aquilo tudo de novo e três vezes pior do que aquilo a luta parece difícil quando você ainda não está no estado de liberdade que você a vê muito distante mas quando você trafega por esta luta quando você cumpre o caminho dessa luta quando você cumpre a jornada da busca pela sua liberdade que você alcança a sua liberdade quando você chega lá você simplesmente olha para trás e pensa assim eu faria tudo de novo não tem preço estar aqui nesta vida repleta de liberdade não tem preço estar aqui não tem preço que pague a luta que eu tive para chegar nesse lugar não tem preço graças a Deus eu caí para dentro graças a Deus eu lutei graças a Deus eu libertei a minha vida graças a Deus eu mudei as minhas condições graças a Deus eu mudei a história da minha vida eu mudei quem eu sou porque eu batalhei eu corri atrás eu lutei pela minha liberdade não deixe de lutar pela sua liberdade faça isso hoje faça isso agora faça isso sempre não se aprisione não se submeta às condições que a vida muitas vezes te impõe ou que você mesmo impõe para você não se submeta às condições que muitas vezes os seus estados emocionais os seus pensamentos descontrolados impõem a você você tem total capacidade de mudar isso você tem total capacidade de se transformar de mudar a sua forma de pensar de mudar a sua forma de sentir e consequentemente de mudar o seu estado emocional lute pela sua liberdade lute isso tem que vir de dentro de você o querer que vem de dentro de nós é o que nos gera força para a gente poder se libertar essa vontade se querer essa paixão por nos libertar isso vem de dentro de nós vem de dentro de cada um de nós não adianta as pessoas falarem não adianta as pessoas dizerem para você faça isso faça aquilo se dentro de você não nasce não brota essa vontade de libertar a sua vida liberte-se 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 em todos os âmbitos da sua vida liberte-se em todas as áreas da sua vida liberte-se busque-se a liberdade lute lute por ela lute por ela porque a liberdade é algo que vale a pena ser lutado a liberdade é algo que vale a pena o seu esforço a liberdade é algo que vale a pena a sua busca a liberdade é algo que vale a pena você botar todas as suas possibilidades de garra de raça de vontade a liberdade ela está esperando que você a conquiste é aquela mais linda deusa a mais linda mulher que está esperando que você a conquiste está esperando que você corra atrás está esperando que você batalhe que você lute por ela não deixe de lutar pela sua liberdade não deixe de lutar pela sua liberdade você vai agradecer muito o dia em que você partiu pra dentro o dia em que você caiu pra dentro o dia em que você deu o primeiro passo em direção à conquista de uma das coisas mais valiosas mais valiosas que nós podemos ter um dia na nossa vida a nossa liberdade não deixe de lutar por ela a recomendação do nosso filme de hoje é um musical maravilhoso chamado Herr Herr é uma história de um grupo de hippies na década de 70 que estava ali da sua forma enfrentando a guerra do Vietnã no período da guerra do Vietnã e eles estavam enfim lutando do seu jeito pela sua liberdade e a guerra do Vietnã obviamente tirou muitas vidas e tirou a liberdade de muitas pessoas naquela época e naquele período e é um filme de uma história belíssima que fala de um período marcante da história dos Estados Unidos e consequentemente do mundo a respeito da luta pela liberdade que naquela época se tornou uma verdadeira febre no planeta e teve consequências de transformação durante os próximos 10, 15, 20 anos as pessoas entenderam que elas deveriam lutar pela sua liberdade naquela época então lute pela sua liberdade hoje lute pela sua liberdade agora a liberdade vale a pena ela vale o seu esforço ela vale a sua luta a liberdade vale a sua luta vale o seu esforço acredita nisso muito obrigado por você ter me dado a coisa mais preciosa da história da sua vida que é o seu tempo muito obrigado mesmo e dê um ponto de virada na história do filme da sua vida faça isso busque a sua liberdade lute pela sua liberdade desse ponto de virada antes que seja tarde demais porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer assim pra gente ó corta Música Música Música